o próximo aqui que é o diogo boa noite eu chego tenho 18 anos me chamo diogo calma ganhou 1.600 por mês e eu tô procurando motos para comprar tive tava com interesse na twister 250 né quase caí na bobeira do consórcio por falácia de vendedor amigo que não tem tanta experiência falta de experiência minha também e atrás da primeira moto meu pai me pressionou para comprar mozada parente falando para fazer consórcio porque tô tirando habilitação ainda tudo quase finalizando e eu queria pedir uma opinião sobre motos com moto comprar o que fazer eu ganhei 1.600 meu gasto por mês varia de 600 para 700 reais com ajuda em casa que eu ajudo na casa da minha avó contas minhas não tem muita conta que eu moro com a minha avó né só junto em casa sim eu queria uma dica se eu junto se eu tento tirar um financiamento que eu faço queria uma direção que eu tomei perdido só escutando pessoas que não têm tanta experiência e eu gostaria de saber uma opinião do senhor que tem mais experiência na área para dar uma luz que eu faço eu estava pensando em nesse próximo ano 2023 juntar em média uns 500 800 reais por mês que é o que eu posso juntar ou então tentar um financiamento e pagando as parcelas de juntar o dinheiro da entrada uma entrada baixa como todo brasileiro e dá começar a pagar mas vendo canal eu tô com esse pensamento de juntar por um tempo juntar uma entrada grande entrada boa e pagar a parcela restante do cartão de crédito né mas eu tô sem direção de moto porque eu trabalho no mesmo bairro que eu moro que uma moto mais para passeio para fazer correria de trabalho porque trabalho no celular às vezes tem que nem outra entendeu Diogo vamos lá vou tentar resumir rápido aqui tem um vídeo no canal é orientando como comprar qual a melhor forma de você adquirir a moto tem vários vídeos tá eu tenho a playlist chamada dica de compra e tem tem vídeos aqui falando em como comprar como você adquirir a moto da melhor forma primeira coisa primeiríssima coisa é a proposta proposta moto é proposta qual a sua proposta de uso primeira coisa e aí é legal você colocar ou no papel ou no bloquinho de notas digital no seu celular sempre você visualizando né mas que isso seja meio básico mas é didático e é alto é indutivo né você acaba se induzindo a a se programar então é vamos vamos chamar isso de auto programação então você vai pegar lá no papelzinho escreveu no seu bloquinho de notas no celular e você vai colocar proposta qual a proposta da moto você precisa de uma moto urbana uma moto que vai precisar pegar rodovia e aí isso faz diferença uma moto para trabalho que eu tô enxergando é uma moto para trabalho para uso urbano no seu caso então essa é a proposta então você tem que pegar uma moto que vai ser utilizada no meio urbano não precisa ser uma moto de alta cilindrada até porque você não tem experiência e nem precisa ser uma moto muito muito potente então uma moto de 150 cilindradas vai te atender porque você vai ter mais economia você vai ter maior possibilidade de juntar grana para comprar uma moto num preço legal porque uma moto hoje de 150 cilindradas você coloca uma média de preço de 20 mil reais é 20 mil reais tá tem motos mais baratas tem mas eu chego lá mas você vai fazer uma média de 20 mil reais proposta qual a proposta deslocamento no trabalho fazer os trampos aí e economia beleza moto que está começando primeira moto então vamos falar algumas outras motos aqui crosser 150 factor 150 nk 150 da raudio dk 160 da raudio né a dk 150 que ainda é vendida na raudio chopper road 150 tem várias motinhas aí eu tô falando motinha não é desqualificando mas são motos mais mais baratas e motos de 150 cilindradas falei da crosser né que é excelente nk 150 também é uma é uma trail vai depender da sua estatura e são motos que eu digo para você você não vai ter dor de cabeça nenhuma são motos muito boas tá para você começar e que você vai ter economia e são motos aí até a crosser mais cara você vai bater aí uns 22 mil reais mas vamos manter na faixa dos 20 tá são motos e proposta uso urbano para você ter economia e você fazer o trabalho todas essas elas têm condições de você trabalhar tá são motos muito boas mas pô tio chico mas você não vai falar da chinerai ainda não testei essas motos dessa cilindrada da chinerai para poder dizer com certeza pode comprar no dia que eu testar todas as motos eu vou dizer ó tá no bolo também mas todas essas outras eu já avaliei eu digo tranquilamente pode comprar no dia que eu avaliar todas as motos de 150 cilindradas da chinerai que é meu patrocinador e eu avaliar isso ó beleza pode comprar tenho sim porém contudo todavia ou não tenta pode comprar sem restrições eu falei aqui mas por enquanto ainda estou avaliando tá e aí achou a moto proposta beleza agora que que você vai fazer você tem dinheiro você já tem dinheiro para dar de entrada não tem então junta cara como é que você vai juntar vai fazer consórcio não consórcio é para trouxas você vai pegar o teu dinheiro e vai aplicar aqui na descrição dessa live em todos os vídeos do canal tem dois links de convite um do nubank eu não ganho nada para isso tá e do banco inter você não vai gastar nada de graça você baixa o aplicativo clica lá no link baixo aplicativo já começa a botar dinheiro lá rendendo tá o nubank é automático botou dinheiro lá você já tá rendendo dinheiro depois de 30 dias o banco inter você tem que ativar a função você tem que colocar o dinheiro numa aplicação Zinha lá para começar a render o dinheiro mas não é nada complexo não é nada complicado o aplicativo é super intuitivo e fácil então você Diego tem como colocar 800 reais por mês você vai fazer um plano de botar os 800 reais até você alcançar para 10 mil reais e o chico demora pois é demora apressado come cru se você quiser para ontem você vai pagar três motos duas motos você vai se ferrar mas não tem almoço grátis e sem dor não vale no pain ninguém se você quiser rápido ou é bosta ou é ou vai da zerda ou errado a mas tem uma motinha baratinha que meu vizinho disse cara você tem mecânico de confiança para avaliar essa moto você sabe se essa moto não vai quebrar daqui a seis meses aí os três que você gastou viram seis em seis meses e pegou a moto zero e aí para isso você vai ter que engolir sapo vai ter que pegar busão vai ter que andar vai ter que andar de bike eu tenho vários inscritos aqui no canal que esperaram muito tempo 12 meses dois anos juntando grande pegar a moto deles então se você não tem dinheiro é guardado para dar entrada Diogo você tem que pelo menos juntar 50% do valor da moto para poder dar de entrada no financiamento se a gente tá falando aqui uma média de 20 mil reais você tem que juntar 10 então você vai ficar em torno de 12 meses talvez um pouquinho mais botando aí o dinheiro até você alcançar 50% do valor de uma dessas motos até você poder dar entrada de 50% do valor da moto você divide o resto no cartão como então dividindo no cartão seus juros é menor do que financiamento do que qualquer outra modalidade de compra e a moto já sai no seu nome não sai a linha nada e você ainda ganha bônus lá no cartão né milhas cashback ganha um monte de coisa comprando no cartão de crédito então hoje a melhor modalidade é cartão de crédito claro que a vista é melhor mas no seu caso você não tem dinheiro à vista então faça isso cara compra no cartão de crédito daqui a 12 meses começa agora a guardar seu dinheiro aplicando não deixa né poupança não meu filho não deixa o dinheiro solto não aplica vai estar rendendo lá todo mês um pouquinho você bota 800 bota mil um mês que você puder botar mil bota mil reais e aí você vai ver daqui a 12 meses você vai estar com a grana lá e você vai ter uma visão muito melhor do mercado poxa eu tenho dinheiro tenho mais poder de barganha posso pegar até uma moto melhor mas sem paciência sem planejamento financeiro você não vai a lugar nenhum e engraçado que ainda leio pessoas dizendo que o pobre brasileiro não tem opção não tem opção porque porque não tem jeito não a gente tem que entrar no consórcio que é melhor porque pelo menos a gente é obrigado a pagar o boleto essa coisa de gente burra tem nada a ver com ser pobre é ser burro mesmo é só assistir o vídeo lá do primo pobre é burro cara e aí a galera não gosta que ele chama as pessoas de burra ele tá certo mesmo é burro é gente burra não é ser pobre porque tem muito pobre que é inteligente para caramba que deixa de ser pobre porque se planeja porque sabe usar essa ferramenta aqui ó tem pobre que não teve nem estudo mas os caras eles saem da pobreza porque o cara ele aprende ele vai lá pesquisa e aprende não cara eu posso aplicar meu dinheiro eu posso ter paciência olha eu tava até conversando com com doutora Sara que eu assisto alguns canais de de eu vou dar exemplo mas eu não tô esquece negócio de pobre tá já mudou assunto tá para depois pensar que eu tô fazendo qualquer tipo de qualquer tipo de conexão acabou a história do que eu sou pobre ok agora vou citar um exemplo de alguns canais que eu acompanho de caminhão de caminhão eu acompanho um caminhoneiro que o nome de o o o nome do canal dele é miti muriçoca ó eu gosto desse cara porque ele conscientiza os colegas caminhoneiros a aplicar o dinheiro cara ele faz vídeo orientando os caminhoneiros aplicar dinheiro e ele há poucos anos ele era muriçoqueiro que que é muriçoqueira aqueles caminhões apertadinho pequenininho aqueles é caminhões mercedes bens eu não vou entrar em detalhes de modelo tal aqueles caminhões não tem nem cabine para o cara botar lá uma cama nada o cara dormia lá baixava a cama lá dele e dormia apertadinho às vezes ele é com a esposa dele eu admiro demais cara é um cara simples é um cara simples mas o cara hoje ele tem três caminhões eu acho três ele ficou se não me engano 16 anos sendo muriçoqueiro dormindo lá no aperto se lascando sabe como é que o cara mudou de vida porque ele é inteligente ele mudou de vida por conta dele mesmo primeiro porque ele trabalhou muito e segundo porque ele teve visão de pegar o dinheiro parte do dinheiro dele e aplicar parte do dinheiro aplicar parte do dinheiro aplicar ele a esposa dele hoje a esposa e eu tô falando isso que acompanha o canal dele porque quando eu vejo que tem canais que é como eu falo de economia de finança de planejamento financeiro e eu vejo que tem canal de caminhão que ele é o único que fala disso todos os canais de caminhão ele é o único que fala para os cara eu aplico na bolsa eu faço aplicações o cara ele não é gente ele assim como eu também não sou eu não estudei é contabilidade finança nada ele é igual a mim o cara normal mas ele estudou ele se ele foi lá e curiosamente por curiosidade ele começou a usar essa ferramenta em benefício dele é a esposa dele hoje o cara tem três caminhões pô ele já emprega e se não tem três é porque ele vendeu um que ele tinha lá três ele dirige um ele colocou mais dois motoristas acho que ele tem três mesmo ele podia até ter mais e o plano dele o que é ele ficar mais em casa e botar o caminhão dele para rodar com outra pessoa ele ficar só pilotando lá a empresinha dele lá e ele ensina os cara aplicar dinheiro velho dizendo a galera eu já vi cada vídeo assim que eu fico batendo palmas putz velho que esse cara tenha um milhão de inscritos ele ensinando os caminhoneiros a como como é ter rendimento como é que ele pode pegar uma parte do dinheiro para poder ter um caminhão melhor ou ele poder mas a galera infelizmente a galera acha que a porque é isso mesmo a gente só se lasca mas sempre vai ter um grupo de pessoas que saem da é tipo aquela a questão do do mito da caverna tá todo mundo lá dentro da caverna vendo a sombrinha lá procura aí o mito da caverna procura no google tá todo mundo lá vendo aquelas e acha que aquilo ali é a realidade né aí eu sou pobre eu tenho que me lascar mesmo porque eu sou pobre eu tenho que pagar o consórcio porque eu sou um ferrado porque pelo menos me obriga a pagar todo mês é o mito da caverna tá todo mundo lá dentro da caverna achando que a realidade é aquela ali as sombrinhas os monstros os bichinhos tudo lá na caverna aí quando alguém sai da caverna e fala assim ô galera lá fora tem um negócio muito doido velho é legal aí a galera não você tá errado você é doidão velho você é maluco é isso a gente tá tentando mostrar para vocês eu e o próprio mito de soca lá para para a comunidade de caminhoneiros que dá sim mas para que como é que você consegue alcançar com paciência com planejamento com calma apressado come cru e não é fácil mas dizer que é porque eu sou pobre sou lascado vou me lascar tem muito pobre lascado que deixou de ser pobre que é inteligente valeu diogão se joga fi você tá se tá aí numa oportunidade que você vive com sua avó você tem um custo aí é que você consegue aí ter uma grana para você poder aplicar a grana empresa e conquistar o seu o seu desejo de consumo em pouco tempo 12 meses tá você pode alcançar tá agora cara você tem que ter um planejamento financeiro bonitinho vai seguir a risca tá veja quanto é que você gasta para se divertir para seus custos mensais o que se ajuda em casa e tirar aquele aquela grana o teu objetivo que é a tua moto velho você alcança pode fazer isso aí que você vai ver e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí